Paredão do DN, o mega inovador de Anajatuba, pega paredão do DN, tocando sempre na qualidade. Paredão do DN, o mega inovador de Anajatuba, pega paredão do DN, tocando sempre na qualidade. Paredão do DN, o mega inovador de Anajatuba, pega paredão do DN, tocando sempre na qualidade. Paredão do DN, o mega inovador de Anajatuba. Paredão do DN, o mega inovador de Anajatuba. Paredão do DN, o mega inovador de Anajatuba, pega paredão do DN, tocando sempre na qualidade. Paredão do DN, o mega inovador de Anajatuba, pega paredão do DN. Paredão do DN, o mega inovador de Anajatuba, pega paredão do DN, tocando sempre na qualidade. Paredão do DN, o mega inovador de Anajatuba. Paredão do DN, o mega inovador de Anajatuba. Paredão do DN, o mega inovador de Anajatuba. E vi o cirrão e o alívio